É o meu primeiro cachorro que anda dentro da água, a segunda, se achar nos dois. Cachorro de rua é foda, meu Pai do Céu, vem no meio do banhado, só o bostadão, gorda tu também? Nossa Senhora, vem gorda. Ok. 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 A tartarovinha lá de cabeça para fora, mergulhou, e agora, olha o peixão, laranjinha E agora, e agora, como é que eu faço? Vamos passar um pouco E aí, Fox, né? E aí, o ministro da Estrada, os caras que anunciaram